É de manhã, vem os palmas, os bingos da chuva que ontem foi Ainda estão a curar, ainda estão a dançar Ao vento aéreo que me traz essa canção É de manhã, vem os palmas, os bingos da chuva que ontem foi Ainda estão a curar, ainda estão a dançar Ao vento aéreo que me traz essa canção Quero que você me dê a mão, vamos sair Daí, sem pensar o que tem que sonhar e encher Pois a nossa vida, já me fez esquecer E a mão, vamos sair pra ver o sol É de manhã, vem os palmas, os bingos da chuva que ontem foi Ainda estão a olhar, ainda estão a dançar O vento aéreo que me traz essa canção Quero que você me dê a mão, vamos sair Por aí, sem pensar o que fez comigo, que sofrer Pois a nossa vida, já me fez esquecer Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol O sol O sol O sol Obrigada Obrigada Quero sonar aqui um querido amigo Aqui da Tula Maria